Fala aí, aqui é a Steph do Responde Aí. Bora resolver um exercício sobre cálculos de concentração? Então vamos lá. O enunciado fala o seguinte pra gente. A glicose, C6H12O6, constitui aproximadamente 0,1% da massa do sangue humano. Calcule a concentração em PPM, moralidade e C. Qual a informação falta pra você calcular a concentração em quantidade de matéria da solução? Então vamos lá. A primeira que a gente vai descobrir é PPM. Então ele fala pra gente que a gente tem o quê? A gente tem 0,1% de massa do sangue. Tá? 0,1%. Mas vamos lembrar, PPM é parte por milhão. Então a gente precisa fazer o quê? Pra gente achar o PPM, a gente precisa pensar o seguinte. A gente vai analisar a massa do nosso componente. Componente. Ó. V divididos. Eu ia falar vezes, tá louca? Divididos pela massa total do que a gente quer. Do que a gente tá trabalhando. Vezes 10 a 6. Que é o nosso PPM. A nossa porcentagem por massa. Lembra que ele falou pra vocês? É o quê? É a massa do nosso componente, que é a nossa glicose. Vou botar uma massa de C, de componente. Divididos pela massa total do nosso sangue. Só que vezes 100. Porque é porcentagem. Só que, se liga aqui. Massa do componente pela massa total é a mesma coisa que a massa de alguma coisa. É a massa, tipo assim, uma fração dessa massa sobre todo. Você concorda comigo? Que isso daqui é como se fosse a parte pelo todo. Essas duas frações aqui. Quando a gente trabalha com a parte pelo todo. É a mesma coisa que a gente chama de fração molar do componente. Que é o nosso x-componente. Toda vez que a gente quiser falar de fração molar. Deixa eu anotar aqui pra vocês. Fração molar. Que é justamente isso. Um componente pelo todo. A gente vai chamar de xc. Que é a fração molar do componente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar pra cá. Se a gente reescrever essa formulazinha daqui. A gente vai ter que o nosso ppm vai ser x do componente vezes 10 a 6 ppm. E a nossa porcentagem de massa vai ser x do nosso componente vezes 100. Porque é a porcentagem de massa. Se a gente pegar e, por exemplo, isolar esse xc aqui. A gente vai ter o que? Que xc. Vamos só passar esse daqui pra cá. xc igual a porcentagem de massa sobre 100. Beleza? Agora, vamos pegar esse daqui. Já que é o nosso fator em comum. E vamos substituir nesse xc aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter que ppm. xc igual a porcentagem de massa sobre 100, que é esse x, vezes 10 a 6. Agora, o que a gente vai fazer? Cortou, cortou. A gente vai ter um 10 a 4 aqui. Reescrevendo, a gente vai ter que... Deixa eu dar uma abaixada aqui. A nossa porcentagem de massa... Deixa eu puxar pra vocês verem melhor. A porcentagem de massa vezes 10 a menos 4. Igual a concentração em ppm. Beleza? Vou puxar aqui, porque essa é a nossa principal fórmula, digamos, que a gente chegou. Se a gente sabe que a porcentagem de massa é 0,1%, é só substituir agora. A concentração em ppm vai ser 0,1 vezes 10 a 4. Beleza? E isso é a mesma coisa que 1000 ppm. E aí você já matou a letra A da nossa questão. Agora vamos lá. A letra B, pra calcular a molalidade, a gente precisa transformar o número de mols... Vamos escrever aqui. Molalidade. A gente precisa fazer o número de mols por quilo de solvente. Beleza? Muito importante isso. Eu sei que a molaridade é o número de mols por litro, mas a molalidade é o número de mols por quilo de solvente. Então a gente vai precisar achar essa relação. Temos o dado da porcentagem de massa. Então, que é o quê? 0,1%. Tá? Então, isso quer dizer que a gente tem... Ah, uma coisa muito importante. Como a gente quer saber em quilos de solvente, a gente vai assumir que esse 0,1% em 100 gramas da solução. Beleza? Ó, solução. Que é o nosso solvente. Então, o que a gente pode reafirmar? Segundo essa nossa nova... Nova... Suposição. Que a cada 100 gramas de solução, a gente tem 0,1 grama de glicose. Ó, glicose. E esse dado foi dado... Essa informação foi dada pelo nosso enunciado. Beleza? Então, vamos lá. Se em 0,1 a gente tem 100 gramas, isso quer dizer que a gente vai ter que 100 gramas dessa solução menos 0,1 gramas de glicose, a gente vai ter que o nosso solvente... Ops, botei uma vírgula errada. Solvente. Foi mal. Acho que eu dei uma enrolada aqui, mas olha só. Isso quer dizer que em 100 gramas da nossa solução, a gente tem 0,1 gramas de glicose. Então, se a gente diminuir e botar 100 menos 0,1, a gente vai saber que dentro dessa solução a gente tem 0,1 gramas de glicose e 99,9 gramas de solvente. Então, a gente já está chegando perto do que a gente quer, que é a molaridade por massa de solvente. Então, vamos lá. Se... Vamos aqui para o passo... Ó, nossa segunda etapa aqui dentro. Se a gente tem 0,1 gramas de glicose em 9,9 gramas de solvente, que é justamente... Ó, a gente já está chegando perto da nossa afirmação, hein? Da nossa transformação. X gramas de glicose em 1.000 gramas de solvente. Porque é o quê? É 1 quilo de solvente, que é o que a gente quer achar. Então, a gente tem o quê? Que X igual a... É... 1,001. Beleza? Agora, essa relação que a gente tem aqui é grama por solvente. É a grama do nosso solvente. Agora, a gente precisa ver o quanto que isso vale em mols de glicose. Beleza? Então, aqui, ó. A gente sabe o quanto que a gente tem de glicose em 1 quilo. Agora, quanto que essa grama equivale em mols? A massa molar da glicose, botar a massa molar de G, igual a 180 gramas por mol. Beleza? Se são 180 gramas por mol de glicose, e a gente tem 1,001 gramas em 1 quilo, a gente tem X mols. E vamos descobrir. X mols vai dar 5,56 vezes 10 a menos 3 mols. Ou seja, 0,00556 mols por quilo de solvente. Beleza? E essa é a nossa molaridade. Então, ó. Primeiro a gente achou quanto que equivale em solvente, em massa de solvente nessa porcentagem aqui. Depois a gente achou quanto que tinha de grama de glicose dentro dessa massa em 1 quilo de solvente, que é a nossa molaridade, e depois transformar essas gramas de glicose em mol. Beleza? Então vamos lá. Na nossa última afirmação, ela pede para a gente falar o que falta para a gente descobrir a concentração. Só que para a gente calcular a concentração em mol por litro, a gente precisa saber a densidade dessa substância, dessa nossa glicose, no caso, da solução. Porque aí a gente teria como calcular a quantidade de litros em 100 gramas de solução. Da mesma forma que a gente fez para achar a densidade. Sacou? E como é dado que a gente tem 0,1 gramas em 100 gramas de solução, e a massa molar da glicose, a gente só faltaria isso para a gente achar a molaridade, para a gente transformar essa afirmação em molaridade. Beleza? Então o que falta para a gente matar essa questão em molaridade é justamente a densidade da nossa glicose. Sacou? Bom, acho que é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!